Você me encantou demais Eu sou seu coração, do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor sejam a te proteger E que o verão no seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vem bem você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia precisório sem te ver É com o chão no mar Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia a glória E eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Pra eu te dar a mão nessa hora Levar Levar as malas pro Fusca Lá fora E eu vou Guiando Eu te espero Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te amo E eu te amo E eu te amo E grita que você me quer E eu vou gritar também E eu te amo E eu te amo E eu gosto dela E ela gosta de mim E eu penso nela E eu penso nela Será que isso não vai ter fim? E eu gosto dela E eu gosto dela Amor, meu grande amor Me chega assim bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não sentir Pois tudo o que ofereço é Meu calor Meu endereço A vida do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja o último primeiro E quando eu te encontrar Meu grande amor Me reconheça Olhem bem no fundo Dos meus olhos E sinto a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que o amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar O que eu sinto Não é de mentira E agora Tenho certeza Você é pra toda a vida Você é pra toda a vida Pra toda a vida Te amarei de mal Você é pra toda a vida